Galera, já estamos aqui no Minecraft, galera, e é o seguinte, pessoal, a gente tá aqui pra trazer um vídeo um pouco diferente Porque eu fiz uma criação junto com o meu amigo Sr. Dog, o canal dele vai tá aí na descrição pra vocês darem uma olhada também Ele me ajudou a planejar uma das coisas mais loucas aqui do Minecraft Bom, pra quem não sabe, né, muito tempo atrás, né, alguns dias, alguns meses atrás, a gente teve a ideia de fazer um Death Note no Minecraft Tem um caderno da morte aqui no Minecraft Mas eu pensando bastante, eu resolvi trazer ele realmente pro jogo, em vez de fazer só aqueles vídeos de murder aqui no canal Junto com meus amigos e tudo mais, eu resolvi transformar esse datapack, esse modo de jogo, em realidade, galera Então, eu criei esse livro aqui, ó, que quando eu clico aqui com esse comando super gigante, que demorou muito pra ser feito A gente vai conseguir, então, ter o nosso próprio Death Note, né, com essa textura aqui, que também vai ser disponibilizada pra vocês jogarem Porém, galera, esse Death Note, ele é um pouco diferente, por quê? Ele é 100% focado no Minecraft, galera Então, por exemplo, se eu abrir ele aqui, ele tem essa mensagem inicial, né, que é meio que a introdução dele A gente for ler aqui, ó, qualquer ser que tiver seu nome escrito nesse Death Note morrerá Essa é a primeira regra mais importante do Death Note Pra que alguém morra, através do caderno, o seu verdadeiro nome deve ser escrito numa dessas folhas E aqui, galera, tem todos os mobs do Minecraft, na verdade, todos não A maioria deles, porque caso vocês gostem bastante, eu tô pensando em atualizar esse datapack e deixar ele cada vez melhor, beleza? Então, aqui temos vários mobs aqui, esses aqui são os mobs passivos E, no caso, são aqueles mobs que não atacam a gente, né? Galera, é o seguinte, ó, se a gente vir aqui no porco, mano, vamos testar aqui o porco, né? Se a gente vir aqui, olhar pro porco e procurar o nome dele aqui no Death Note e clicarmos O porco automaticamente vai morrer, cara Isso aqui é muito louco, porque, né, é basicamente igual ao Death Note O nome da pessoa tá escrito aqui e depois de um tempo ela morre, né? Eu vou testar aqui de novo pra vocês verem Se a gente vir aqui no porco, ó, vou colocar aqui de novo, ó Porco! Ele morre, cara, é instantâneo E também, é, todo esse Death Note aqui, né, o raio, em volta são 30 blocos, se eu não me engano E tem que ter de distância pra você poder matar o mob em específico, beleza? Ó, aquela vaca ali, por exemplo, se eu olhar pra ela aqui, ó, clicar na vaca Pou! Tchau, vaca! Tchau, vaca! E é isso! Poucas! Cara, vamos dar uma olhada aqui, né, nos mobs que tem, ó Se eu vir mais pra cá, eu quero vir na floresta Acho que na floresta, ó, vou deixar de noite, na verdade A gente pode matar vários dos mobs, deixa eles spawnarem aqui, ó Cadê os mobs, véi? Ó, tem aqui um zumbi, galera, ó Se eu vir aqui também, temos a página aqui dos mobs agressivos, galera São os mobs padrão do Minecraft Zumbi, esqueleto, é, aranha, silverfish, phantom, zumbipigma, todo mundo aqui Então, ó, se eu vir aqui, ó, zumbizão Falou, zumbizão! Aí vem o esqueleto, o esqueleto quer vir me pegar, ó Eu venho aqui, ó Esqueleto Matei o esqueleto também Galera, o Death Note é uma ótima maneira de você zerar o Minecraft Da maneira mais rápida possível, ó Se eu vir aqui, nesse mob aqui também, ó Eu vou vir aqui nesse esqueleto, ó Esqueletinho, pegar ele aqui, ó Esqueleto, matei o esqueleto de novo E também tem a aba, pessoal, de humanos Que engloba todo mundo, né Deixa eu dar um locate aqui, ó Chegamos aqui na vila Posso até botar de dia agora, pra vocês poderem ver Se eu vir aqui, ó Tem dois villagers aqui conversando Eu posso muito bem vir aqui, ó Deixa eu só matar esses zumbis que tão enchendo o saco aqui, ó Matei os zumbis ali do lado E esses villagers aqui tão me olhando Beleza, beleza Vamos olhar, ó Ó, ó, ó Morreu, fi É, village E eu também coloquei, pessoal, nessa aba de humanos Eu coloquei o iron golem Até porque o iron golem, ele faz parte, né Ele não é muito bem humano Mas ele faz parte aqui da vila, né Então é só colocar ele aqui, ó Golem Ó, ó, pegou seu ferro, ó Pode pegar o ferro e ir embora, galera Pode pegar o ferro e ir embora Gato, pessoal, eu não coloquei Porque eu gosto de gato Eu não quero que mate os gatos, não Então eu deixei os gatos aí Pra gente poder deixar eles de boa aí, ó Tem as vacas aqui, essas vacas do pasto, ó Posso matar essas vacas, ó Pegar essas vacas aqui, ó Morreu, fi Tem essa não Legal que ele mata muito instantâneo, ó Vem aqui, ó Humano Vou até testar aqui com vocês, ó Cadê o humano? Aqui o humano Aldeão Matei, fi Ó, pessoal Lembrando que o humano, ele engloba tudo, tá Então eu também botei aqui a bruxa Que ela é considerada humana pra mim, ó Então se a gente vir aqui, pá Viemos aqui nos humanos Que bruxa Ow Morreu E também, isso vale também pra galera lá do senhor Deixa eu até pegar aqui os pillagers Se vocês quiserem invadir aqui o lugar dos pillagers, ó Só clicar aqui, ó Chegamos aqui Eita, onde está? Rapaz Debaixo da terra Ó, tamo aqui no lugar dos pillagers Cadê eles, velho? Ali, ó Tem um aqui Esse aqui é o pillager É só vocês virem aqui, ó Humanos Vamos matar, ó Acho que o pillager é o invigador Como é que é esse? Saqueador Aí, ó Matamos o saqueador de boa, fi Dá pra invadir a base dos pillagers Muito de boa E pegar aqui o baúzão Que eles guardam aqui em cima, né Deixa eu até ver Tem nada de bom nome Isso também dá, galera Pra aquelas raids Das invasões dos pillagers, né Então a gente sumonar aquele revenger Por exemplo Deixa eu colocar ele aqui, ó Revenger, ó É só a gente vir aqui também E pegar o nome dele, ó Cadê, ó Ele, aqui, ó Pô Matamos na bala E também outra coisa É aquele wandering trader Esse aqui Aquele cara que é o comerciante ambulante Ele também se encaixa Aqui na aba dos humanos, né Então eu botei ele aqui Caso ele enche o saco de vocês, ó Vocês podem matar ele de boa Não tem problema não Não tem problema não E agora, galera Eu vou mostrar pra vocês o restante, né Tem a galera do mar também, ó O pessoal do mar Os peixes, né Eu botei aqui peixe Então se você quiser matar a lula Matamos a lula Não tem problema não Pode matar a lula A tartaruga também, ó Vou pegar aqui, ó Spawnar umas tartarugas Pra vocês poderem ver Vou colocar aqui a tartaruga Tartaruga A tartaruga também morre, cara Na hora E também tem os outros peixinhos, né Tem alguns tipos de peixes Que é o baiacu O bacalhau O salmão E o peixe tropical É só vocês matarem aí, beleza? Bom, galera Agora a gente vai pra outra parte, né Que seria o que Antes de eu mostrar aqui, ó Temos a baboses Que são os quatro bosses Do Minecraft E temos aqui também as regras Que só é possível matar Algum ser Caso esteja olhando pra ele O único ser Que pode resistir ao Death Note É o Slime Você deve matar ele três vezes Só existem seis cadernos Desse no mundo Só é possível escrever o nome Uma vez De cada ser Beleza? Então, ó Vamos testar aqui primeiro O Guardian Hum... Bom, vamos direto pro The End, né Na verdade Porque é mais fácil A gente ir pra lá antes Porém, vamos spawnar aqui também O Wither Boss Porque a gente consegue Matar ele também Eu vou colocar aqui o Wither Ó, ele tá ali, ó Tá voando Mas se você falar assim Wither, você vai escapar? Jamé, FI Jamé Jamé, ó Pera aqui, ó Matamos o Wither, galera Tá aqui a sua estrela do Nether Só pegar o Wither aqui, ó Na bala Matamos o Wither rapidão E agora vamos vir aqui Na Stronghold Tem que dar Stronghold aqui, ó Vou dar um Game Mode 3 aqui, pessoal Esse Game Mode é muito bom A gente consegue achar bem rápido aqui o portal Aqui, ó Chegamos aqui, boa E eu vou mostrar pra vocês Como matar o Ender Dragon Da forma mais rápida Possível, galera Da forma mais rápida possível Ó, vou aqui colocar esses olhos bonitinhos, ó Boa Aqui, nice, ó Liguei o portal, boa Pulei aqui dentro, galera Pulei Aí vocês falam Ah, é muito chato, né, cara Muito Enderman Vocês vêm aqui, galera Ó, aqui, ó Rapidão, galera Já se livra dos Endermen Aqueles Endermen Que ficam enchendo o saco de vocês, ó Enquanto vocês estão tentando matar o Ender Dragon Só vêm aqui, ó Falou, Enderman Falou Falou Aqui tem também o Ender Dragon, ó Pega aqui e fala o Ender Dragon Deu, né Deu, né Só vêm aqui, ó Ó, matou o Ender Dragon Na tora Bora E aqui também, ó Só pegar o Ender Dragon Bem fácil e rápido, galera Muito bom esse datapack, né, mano Cara, eu curti demais fazer, mano Ele tá bem completinho, né Se você quiser brincar com seus amigos E em breve eu quero lançar mais atualizações Caso vocês gostem, beleza Então é isso, galera Não esquece, galera Que esse datapack tá aqui na descrição Pra vocês poderem jogar com seus amigos E tá lá na minha página do Planet Minecraft Não esquece de ir lá Dar um diamantezinho Um favorito Comentar lá o que vocês acharam Dar uma forzinha E também não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like aqui no vídeo E compartilhar com todos os seus amigos Pra vocês poderem jogar o Death Note Aqui na Minecraft, beleza, galera Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho